Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão Coração desarrumado, um montão de solidão Juro que me arrependi, falta você perdoar Não aguento essa saudade, esse amor vai me marcar Sou passarinho que voa, querendo voltar comigo Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos Deus já viu porém abrigo, nos braços de outra pessoa Vê se então diga comigo, se você ama perdoa Hoje eu fui na sua casa, me espere no portão Coração desarrumado, um montão de solidão Falta você que quer ver, falta você perdoar Não aguento essa saudade, esse amor vai me marcar Sou passarinho que voa, querendo voltar comigo Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos Deus já viu porém abrigo, nos braços de outra pessoa Vê se não diga comigo, se você ama perdoa Vê se não diga comigo, se você ama perdoa Vê se não diga comigo, se você ama perdoa Querendo voltar comigo, na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos, bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa Vê se não diga comigo, se você ama perdoa Obrigado! Muito obrigado! Vê se não diga comigo, se você ama perdoa Tem vinte anos, ainda não me mora Na minha rua, fora uma solteira Tem vinte anos, ainda não me mora É que a dia já faz eu inchada Ai, coitadinha, está perto da hora É que a dia já faz eu inchada Ai, coitadinha, está perto da hora Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Siga! Essas batalhas do ar, que é ver! Mas quem será? Um outro bicho Nesse dia, pela porta entrou Mas quem será? Um outro bicho Nesse dia, pela porta entrou A única hora que o patroa descobriu O palandro do patrão foi só pairado o meu A única hora que o patroa descobriu O palandro do patrão foi só pairado o meu Pois quem será? Pois quem será? Pois quem será? Um pai da cria Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas tem que será, mas tem que será, mas tem que será O pai da harmonia, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Olha pessoal, essas palminhas, essas bandeiras do ar, eu quero ver esta festa brincar Um, dois, um, dois, três, três Quero ver um grande comboio, chama-se o comboio de esquerda Aqui nesta festa tão bonita, onde é que é o style de comboio? Siga! A beira do mar, diz-no-a-lívia, a pitó comboio do céu A beira do mar, vais no céu, a pitó comboio lá na extensão A pitó comboio lá na extensão, a pitó comboio lá na extensão A meira do mar, a pitó comboio lá na extensão É pitocomboio, siga com boi, faça o barulho! 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 É pitocomboio, siga com boi! É pitocomboio, siga com boi!